As instituições de ensino superior que querem participar de operações do Projeto Rondon no Nordeste têm até o próximo domingo para enviar as propostas de trabalho. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Luciana. Estudantes de qualquer curso de graduação podem participar do projeto, já que as equipes são multidisciplinares. E eu estou ao lado aqui do coordenador do Projeto Rondon, Edlander Santos, que é o vice-almirante, que vai nos dar mais detalhes. Boa noite, vice-almirante. Bom, qual é a data para sair o resultado da seleção das universidades? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Nós, já na segunda-feira, iniciaremos a análise dos projetos. Nós esperamos divulgar esse resultado das 120 instituições e projetos selecionados no dia 24 de outubro. Esses projetos, 120 projetos, eles serão desenvolvidos em 60 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Totalizando, iremos contar com a participação de 1.200 universitários. E a participação é totalmente voluntária, né, vice-almirante? E qual é o critério de escolha para esses municípios? Olha, nós escolhemos aqueles municípios de menor índice de desenvolvimento humano e com maior índice de miséria. E que se concentram, basicamente, na região norte e nordeste do país. Agora, nessa edição, também vão ser encaminhadas equipes para navios hospitalares. Como é que vai funcionar? No Pará e em Manaus? Isso. Nós teremos duas equipes com 20 rondonistas em cada equipe embarcando em navios da Marinha do Brasil. Em Manaus, um navio hospital e vão participar de uma assistência, de uma atividade que a Marinha desenvolve há bastante tempo na Amazônia, nos nossos navios hospitalares. E vamos, já no Pará, vamos participar de uma ação cívico-social num navio da Marinha sediado em Belém. Sempre uma experiência enriquecedora para os estudantes. Muito obrigada pela sua participação ao vivo. E ao todo, cerca de 14 mil estudantes universitários já participaram do projeto Rondon desde que ele foi reativado em 2005. E ao todo, cerca de 14 mil estudantes universitários já participaram do projeto Rondon.